Salve, salve, ó, segunda parte do vídeo Ainda não deu ponto Ó lá Vamos ver Ainda, peraí Ainda não tá no ponto correto Mas já é um ponto de partida Bom, então galera Fica a dica aí, ó Essa é a segunda parte Vou desmontar aqui agora Vou marcar esse ponto Que já tá Basicamente é o ponto do ponto de partida E aí eu vou começar A achar o ponto pra esse motor Funcionou Agora é dar o talento Vou desmontar aqui Vou até mostrar pra vocês Pra ter mais coisa no vídeo Tá bom Tá bom O sol ainda sabe de trampar, mano Eu gosto de trampar no sol não, velho Meu próximo passo é usar o CDI da Mobi Quero manter usando Deixa eu ver se dá pra ver CDI da Mobi, mano Daí dá pra vocês verem Tá valendo Bom, deu trabalho também Pra não fazer as bobinas encostar Na... No rotor Mas o trabalho maior É de sacar isso aqui, mano Dá trabalho sacar o rotor, viu, mano Eu não apertei muito Pra não ficar fofo Difícil, tá ligado? Eu não tenho sacador, mano Então eu vou ter que fazer Do modo antigo Tá ligado? Mas como que eu vou fazer? Primeira coisa Vou marcar o ponto Ah, mas como você vai marcar o ponto, Jeff? Caneta Aquela caneta Que você usa pra Desenhar em pneu Tá ligado? Vem que o bico dela tá sujo Pera aí Vamos lá Ó Vou mostrar pra vocês, ó Tem que apertar E ela tem uma bolinha, ó Beleza? Vamos lá, ó Mano Olha a treta de fazer o bagulho aqui, gente Eu limpar a minha bermuda ali, ó Mas enfim Vou marcar o ponto aqui Ah, mas você vai marcar como? Mano Vou marcar na própria chaveta Do virabrequim da MOBI Vou usar a chaveta Do virabrequim da MOBI Como referência, tá ligado? Ah, Jeff Por que você não fez o vídeo Chegando até aí Onde você já tá? Cara Pelo simples fato do seguinte Pra chegar aqui onde eu tô Eu demorei quase uma hora, mano Mandando mensagem pra um e pra outro Pra ver se alguém sabia um pouco isso aqui, mano Só que é o seguinte, mano Cada um tem uma experiência, tá ligado? Cada um me falou uma coisa Então eu peguei o que todo mundo me falou Juntei nas minhas ideias E cheguei nessa conclusão Então Primeiro vocês podem ver Que eu tinha montado o U virado pra cá, né? Agora eu já tive que montar pra frente Porque eu tinha colocado o rotor E não tava conseguindo tirar Então qual foi a ideia aqui? A ideia aqui, mano Foi simplesmente Inverter o U Pra ver se batia o ponto Porém Não deu muito certo Então Aí fica até Então o que acontece Continua fora do ponto, mano Então Vamos começar de novo Pelo menos agora tem um ponto de partida Porque eu montei de três jeitos diferentes E não deu nem sinal que a movia ligar Agora já deu um sinalzinho legal Então E eu não consegui fazer o esquema da partida ainda, mano O bagulho é louco, hein? Se bem que eu não precisava tirar a vela, né? Eu já marquei o rotor aqui A questão é o seguinte, mano Vou tentar fazer uma marcação bem louca aqui Pra não ter trabalho, tá ligado? Nossa, Jeff Assim você vai estragar o bagulho Mano Não tem outro jeito por enquanto, velho Vamos ver Tem que ser bem na moralzinha Pra realmente não estragar Gira um pouco Pesa do outro lado Pra não forçar um lado só, tá ligado? Deu certo Ah, zoou, mano? Deu umas marcadinhas, tá vendo? De leve Só que é o seguinte, mano Espero que Seja a última ou a penúltima vez Que eu tenho que tirar isso, mano Ah, mas chegou a fazer borda? Não, mano Como eu disse Só deu uma marcadinha na ponta Ah, Jeff Mas por que você não usa o sacador? Mano Qual o sacador? Então essa primeira marcação Que eu tinha feito aqui Eu vou tirar E vou passar pra outra Tá ligado? A segunda que eu fiz Agora eu não sei Se eu adianto Ou se eu atraso Tá ligado? Eu não sei por onde eu começo Bom, mas vamos lá, né? Vou adiantar um pouco Não vou apertar muito Vou deixar no limite mínimo aqui Tá ligado? De aperto Porque eu não quero Esse trabalho de tirar de novo Deixa eu terminar de montar Que eu já gravo de novo Instalando a vela aqui Né? Pena que não dá pra pôr a partida, hein, mano Senão eu ia colocar Agora eu vou fazer o teste Bom, galerinha Já pus o papelão ali Vamos ver se eu consigo fazer funcionar Eu acho que voltei pra trás, mano Eu adiantei Mas eu acho que era pra até atrasar Vamos ver Não era esse o ponto Então vamos atrasar Adiantado não deu Vamos desmontar tudo E vamos atrasar um pouco É assim Fazer o que? Cansa Próxima parte É a terceira parte É a terceira parte